Babu, tropa do Babu, Babu, tropa do Babu, Babu, tropa do Babu, Babu, tropa do Babu Vai vem seu BBB, ninguém se mete com o paizão O cara é brabo, é o terror do paredão Racista não tem vez, escuta o que eu te digo A nação tá te apoiando, a favela tá com tique E pra ficar melhor, voltou mais uma vez Ligando o Mago Prió, desesperando os BBBs Babu, tropa do Babu, Babu, tropa do Babu Vem com o papinho de eliminar, olha não se desespere O Babu tá na casa, cancelando o CPF Vem com o papinho de eliminar, olha não se desespere O Babu tá na casa, cancelando o CPF O Babu tá na casa, cancelando o CPF Mais um brother eliminado Babu, tropa do Babu, Babu, tropa do Babu, Babu, tropa do Babu Babu, tropa do Babu Vai vem seu BBB, ninguém se mete com o paizão O cara é brabo, é o terror do paredão Racista não tem vez, escuta o que eu te digo A nação tá te apoiando, a favela tá com tique E pra ficar melhor, voltou mais uma vez Ligando o Mago Prió, desesperando os BBBs Babu, tropa do Babu, Babu, tropa do Babu Vem com o papinho de eliminar, olha não se desespere O Babu tá na casa, cancelando o CPF O Babu tá na casa, cancelando o CPF Vem com o papinho de eliminar, olha não se desespere O Babu tá na casa, cancelando o CPF O Babu tá na casa, cancelando o CPF Mais um brother eliminado Mais um brother eliminado